Olha, e ontem a Secretaria Estadual de Saúde inseriu 107 óbitos no boletim epidemiológico da Covid-19 de acordo com as datas em que eles ocorreram. Assim, de acordo com a nota divulgada pela Secretaria de Saúde, a avaliação da realidade epidemiológica da Covid no Piauí fica mais precisa. A gente vai ver aqui no gráfico o que muda na evolução da média móvel de mortes pela doença, observando essas curvas aqui, essa curva em laranja, que significa a situação que nós tínhamos até ontem, antes da inserção desses dados de 107 mortes, e esse gráfico em azul, que é a realidade atual das mortes. Então, aqui, pelo gráfico, a gente percebe que houve algumas modificações, inclusive aqui, quando a gente percebe um pico por volta de mais ou menos 4 semanas atrás em azul, observando uma realidade diferente do que era retratada naquele momento. Por quê? Essas 107 mortes, elas foram distribuídas exatamente nas datas em que elas aconteceram, e não quando viam sendo divulgados os boletins diários da Secretaria Estadual de Saúde. Com isso, há essa modificação, há essa interferência, por isso, há essa variação, em alguns dias aparecem mais mortes ou menos mortes. E com a inserção dessas 107 mortes ao longo de todo esse período, e nos dias corretos em que elas aconteceram, agora o gráfico fica esse em azul. O que a gente observa, na verdade, é uma tendência de queda no número de mortes, embora a gente, de acordo com os dados, ainda tem uma tendência de alta no número de novos casos da Covid-19. A gente observa, nós tivemos 14 mortes registradas nas últimas 24 horas, já chegamos a 49, que foi o maior número. Na verdade, esse número recorde de 49 mortes, ele até caiu, porque uma das mortes daquele dia foi colocada no dia certo. Então, nós temos um recorde agora de 48 mortes por dia na Covid-19. E o gráfico atual é esse, depois da inserção de 107 mortes nos dias corretos, boletim atualizado da Secretaria Estadual de Saúde. Na verdade, o gráfico epidemiológico atualizado.